Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges, e nós somos a Brasil Body Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Lucas Coelho posta atualização física do seu off-season e vem martelando bastante a sua dorsal Horst está bugando os gringos e diversas páginas renomadas de fisicoturismo repostaram fotos do atleta hoje Tiago Toguro está praticamente fechado com a integral médica, e o anúncio oficial pode vir nesta sexta-feira Como o Toguro pode agregar para a empresa? Tudo isso em mais um vídeo de hoje, então já fortalece no like que ajuda muito na divulgação, se inscreva no canal ativando o sininho e bora começar E amigos, bora começar o vídeo de hoje com um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês Toda a linha de suplementação da Max Titano está saindo com preços exclusivos para os seguidores aqui do canal Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar a sua compra no site Além disso, a Madrugão possui uma vasta variedade em suplementação nacional e internacional Então, se você estiver pensando em comprar suplementos nos próximos dias, dê uma passada no site da Madrugão e confiram os preços O link para o site está aqui na descrição, tamo junto rapaziada e bora para os temas do vídeo de hoje Amigos, e vamos começar os temas de hoje falando sobre o Marcelo Horst Ontem, o atleta tinha postado essa foto mandando um peitoral melhor lado E é uma foto da sua preparação para o Expo Super Show, onde foi campeão overall e ganhou seu Pro Card Acontece que essa foto está viralizando no cenário internacional novamente E diversas páginas de grande destaque nos Estados Unidos estão repostando as imagens e rasgando elogios ao Horst A página Bodybuilders Without Borders fez essa postagem e comentou na legenda Abre aspas Essa foto do peitoral melhor lado do Horst está circulando bastante Marcelo agora é profissional, Open ou Classic? Fecha aspas A página Bison Thrice também fez uma postagem com essa mesma foto do Horst e comentou O peitoral melhor lado do campeão overall do Expo Super Show Marcelo De Angelis Isso é insano! Fecha aspas Nos comentários de ambas postagens tiveram muitos elogios ao Horst Algumas pessoas comentando sobre a possibilidade dele competir na Classic E outras falando que ele seria um dos caras mais estéticos da Open Quem viu nosso vídeo de hoje mais cedo Viu que a página Who's the Best também destacou esta atualização do Horst E até comparou esta pose dele com o Sebum Além do post no feed, a página também fez uma enquete nos stories E o Horst estava levando a melhor na opinião do público internacional Através desta enquete O fato é que por enquanto o Horst ainda não abriu ao público a sua decisão final Se vai competir em 2022 pela Classic Physique Ou se já vai focar na Open Mas uma coisa é certa O futuro do Horst é na Open E daqui a alguns anos, naturalmente, ele irá para a categoria mais pesada do fisiculturismo mundial Mas tudo indica que em 2022 ele vai tentar fazer este teste na Classic Physique Afinal, muita gente que entende bastante sobre o esporte Vem apoiando o atleta a tomar esta decisão Enfim, bora ficar de olho E já comentem aí se vocês querem ver o Horst na Classic Physique Ou se vocês já preferem que ele vá para a Open Mudando de assunto, agora vamos falar sobre o Lucas Coelho Hoje mais cedo, o Atlético 212 Profissional Postou este vídeo de atualização lá no seu Instagram E o Coelho vem evoluindo bastante neste seu off-season O seu maior fogo de evolução para 2022 Sem dúvidas é a dorsal É algo que ele vem martelando bastante desde o ano passado O Lucas tem uma linha muito interessante E ele conseguindo trazer este shape no auge do condicionamento Pode conseguir novamente uma vaga para o Mr. Olympia E fazer ainda mais bonito do que no ano passado Além deste vídeo, o atleta tinha postado anteriormente esta foto aqui Mostrando as suas costas E realmente dá para ver Que ele está evoluindo bastante este grupamento muscular Principalmente a parte baixa das costas Que era o seu principal ponto fraco no ano passado Vamos ficar de olho aí nas próximas atualizações do Coelho Que vem trabalhando muito para a temporada 2022 Rapaziada, e bora finalizar o vídeo de hoje Falando sobre o Thiago Toguro Como vocês acompanharam nas últimas semanas Houveram muitas especulações Sobre a chegada do Toguro na integral médica Após uma reunião dele com o CEO da empresa Felipe Bragança E a confirmação que a proposta foi feita Hoje em seus stories O Toguro deu indícios que provavelmente irá aceitar a proposta Ele postou stories falando que na sexta-feira Ele vai anunciar o seu novo patrocinador E que está indo para Balneário Camboriú Para alinhar os últimos detalhes Além desses stories Ele postou outros stories pedindo proteção de Deus Afinal, ele vai assumir uma grande responsabilidade de vestir a farda Provavelmente, falando do peso que é vestir a camisa da integral médica Ou seja, rapaziada Parece que realmente veremos o Toguro na integral A partir de sexta-feira Mas o que ele pode agregar para a empresa a partir de agora? A gente está vendo aí muita gente zoando, né? Falando sobre cremosinho treinando com o Brandão E coisas do tipo Mas brincadeiras à parte, rapaziada O Toguro é um cara que entende muito bem de marketing digital E querendo ou não, tem grandes chances de alavancar os números da integral médica no YouTube Ele vai chegar com basicamente a mesma função que o Renato Cariani tem na Max e na Probiótica Um cara que vai comandar aí as mídias sociais da empresa Sugerindo temas de vídeo, produzindo conteúdos, cobrindo competições dos atletas e etc E isso pode ser algo positivo se for bem feito Quem aí não se lembra do Projeto Ohio Que o Toguro fez com o Fábio Giga Quando o Giga foi campeão overall do Orange Classic Ohio Aquele trabalho do Toguro foi muito bom Ele produziu muitos vídeos mostrando a realidade da finalização do Giga E conseguiu levar Fábio Giga e o fisiculturismo Para outros públicos que vibraram com a vitória do atleta sendo o overall lá em Ohio Inclusive vários vídeos do projeto na época saíram até mesmo em alta no YouTube E sem ter conteúdos apelativos Para esse tipo de conteúdo mais apelativo O Toguro já tem um canal da Mansão Maromba e o seu canal pessoal Na integral médica ele vai trazer alguns conteúdos aí mais similares ao Projeto Ohio do Giga Realizado lá na Growth Pelo menos é isso que a gente imagina Só o tempo vai nos mostrar se isso realmente irá acontecer e se vai dar certo Mas é isso aí boys, por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já fortalece no like que ajuda muito na divulgação Se inscreva no canal ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos E comente aí também as suas críticas, sugestões e é claro opiniões sobre o vídeo Tamo junto, um forte abraço a todos Valeu, falou e fui! Tchau! 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 Tchau!